O tatu canastra, ou tatu gigante, é tipo o monstro dos tatus, mano. A chibata desse tatu pode medir até 30 centímetros. Ele é o kid do reino animal. Bateu uma inveja aí, não é mesmo? O bicho é grandão e bruto. A casca dele pode chegar a 1 metro, ou seja, tamanho GG. E ainda pode pesar de 20 a 30 quilos, é maromba esse tatu. Ele é mais um daqueles animais noturnos e solitários, entendeu? Durante o dia, ele sossega nas suas tocas subterrâneas que ele mesmo cavou, ou em abrigos naturais, tipo oco de árvore ou gruta. Esse é o seu desenrole. E o tatu canastra é um escavador profissional. Ele usa as garras fortes para cavar buracos atrás de comida. Ele curte uns insetos, umas larvazinhas e até uns bichinhos pequenos. Por esse lado, ele é um bom samaritano, ajudando a controlar as pragas. Agora saca só, a população desse tatu está numa roubada. A caça ilegal e a destruição do seu habitat estão ameaçando o camarada. Ele é meio lento e vulnerável. Não está fácil para se proteger dos predadores e criar uma família. Esse tatu é um patrimônio valioso da natureza, amigo. Fica até difícil de acreditar nas paradas que ele apronta. A galera que é viciada em bicho e adora pesquisar está sempre na cola dele. E aí E aí O que é isso?